É lateral, o Atlântico chegando, pintou primeiro! Gol! Neguinho! Vem o Lucas Biagá, atrás, girando o Ricardinho, a bola no fundo, pintou, gol! Gol! Gol do Marreco, Futsal! Aí o Marreco roubando a bola no ataque, pegou o João Paulo, ligou rápido na cara do gol, toque! Gol! Chape para o Atlântico! Os caçulas podem fazer o terceiro, bateu! Gol! Gol do Atlântico! Caçula! Foi lá e conferiu! Pior, e aí um jogador do Atlântico, sempre entre essas linhas de defesa, recebendo a bola. Olha o toque na trave, golaço! Gol! Gol do Atlântico, William! O time voltou para o segundo tempo, trabalhando bola, trabalhando bola. Olha lá, força para a mãe dele, hein? Deu no fundo para o Richard de novo, e aí o Richard achou o William que estava do outro lado na ala contrária, e o William de primeira deu um tapa, a bola pegou na trave, entrou, mas muita qualidade, muita facilidade. Gol! Está perdendo 5x1, nós já vamos chegando na metade do segundo tempo, hein? Grande bola! Gol! Ele, Adriel, é o Meleca, né? Foi lá e meteu um bico, nenhuma chance para o João Paulo, é o segundo do Marreco, restando 10 e 14. É ligeiro e Meleca, hein? Que combinação explosiva. Aí pelo esquerdo Atlântico chegando, olha mais um! Gol do Atlântico! Só dá um tapa aqui, inversão ou gol contra? Gol do Atlântico! Pegou bem o Renan contra-ataque. Chegou o Marreco, bola de um lado para o outro, chute para o gol! Gol! O Lucas Bega! O chute saiu rasteiro, né? Aquela bola. Calma, trabalha um pouquinho mais essa bola, tenta envolver a defesa e finalizar mais próximo. Olha a roubada! Gol do Atlântico! Neguinho de novo! Boa!